Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês mais um bolo fake. Esse é no tema ursinho azul, tá? E não é o passo a passo do bolo, mas se vocês quiserem o aplique, eu faço o passo a passo para vocês. Porque na verdade o bolo é simples, ele é revestido com porcelana, tá? Muitos conhecem ele com massa fria, não é a massa americana não, tá? Vou aproximar para vocês verem. Aqui eu aplique, eu fiz um lacinho aqui embaixo para dar uma mudadinha, outro lacinho aqui em cima. Olha aí. Bom menina, se você gostou desse bolo, deixa aí um joinha para gente no canal, se inscreva no canal caso você não seja inscrita. Deixa aí no comentário alguma dúvida que logo, logo responderei, tá bom? Beijinhos a todas, até o próximo vídeo e logo logo teremos novidades no canal. Beijinhos a todas, tchau!